Boa tarde a todos, vamos dar início a nossa aula de desenho mecânico, hoje 30 de abril, quinta-feira, aula da turma de terça e quinta, EF Tarde, curso de desenho mecânico do curso de área de controle de automação, produção e mecânica, Universidade de Fortaleza. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, queria começar com vocês fazendo as considerações da nossa avaliação. Então, lá na aba da nossa disciplina, da terça-feira, se você clicar lá, avaliações, se você clicar aqui no cantinho, você consegue ver o resultado da sua prova. A prova que vocês fizeram tinha um assunto não muito diferente, nada diferente praticamente, do que foi discutido em sala de aula, tá? Então, ela foi distribuída em nove questões, sendo elas, grande maioria, com alternativas de múltipla escolha, tiveram, teve uma discursiva e uma que a gente fez à mão livre e entregou posteriormente por meio da ferramenta de trabalho fora online. Todas as questões que você fez de forma equivocada ou que você errou a alternativa correta, elas foram feitas observações ao longo da prova. Então, você consegue ver a correção da sua prova, ok? Nossa primeira questão, primeira questão cadastrada, ela trazia uma vista de um elemento e perguntava, na perspectiva, qual que era a vista correspondente. Então, o que você tinha que observar aqui era ter a livre interpretação das alturas, das arestas, do posicionamento. Então, você vê que essa parte central, ela está alinhada ao centro da peça, que esses dois elementos nas extremidades, que foi uma geometria cilíndrica, ultrapassavam o centro. Então, quando você olhava ele aqui, a única que batia corretamente a montagem era este, pelo último item aqui, ó, esse aqui. Por quê? Esse aqui, ele estava fora de centro, ele não dava uma perspectiva de prolongamento, esse aqui também não, é como se essa parte fosse menor da altura aqui do centro, e o de baixo, ele não tinha essa saliência para os dois lados. Então, você tinha que dar uma observada aí na perspectiva do elemento, ok? A grande jogada era ela estar no centro e as duas peças terem um prolongamento em relação a esse corpo central, tá? Segunda questão, também era um elemento apresentado em três vistas. Quando você olhava ele aqui na perspectiva, você tinha que levar em consideração que ele tinha duas arestas, dois planos inclinados, né? Duas arestas aqui que levam as geometrias inclinadas. Então, essa primeira opção aqui, ela já era descartada, tá? Nas demais, o que você tinha que observar? Essas, esses rebaixos do centro. Se você observar aqui nessa vista frontal, você vê que não tem nenhuma transição entre eles, ou seja, eles estão todos no mesmo plano. Consequentemente, quando você olha aqui nessas outras duas vistas, a frontal e a lateral aqui apresentada, você vai ver que elas estão alinhadas, ou seja, todos eles estão alinhados. Não tem uma diferença de altura entre esse rebaixo central. Logo, esse seria o item de marcação da nossa resposta correta, ok? Terceira questão, trazia uma vista, uma peça na isometria e nós fizemos a identificação aqui de três superfícies, né? Uma superfície aqui meio que frontal, uma superior e um plano inclinado. Então, a frontal era o item B, a superior item C e a inclinada plano A. Como que eu faria a associação nas imagens? Para facilitar a interpretação de vocês, você tinha que levar em associação esse furo. Se você olhar aqui o posicionamento do B em relação ao furo e posicionamento do C em relação ao furo, logicamente, você observando o posicionamento das vistas, você fazia a dedução correta. Então, por que esse primeiro não é? Primeiramente, o C está aqui nessa face frontal, nessa face aqui do furo, não seria ele. Quando você vem para essa outra, o B está correto, o A está correto, que é o plano inclinado, e o C está correto, ou seja, essa é a opção correta do nosso item. Se eu viesse lá de baixo, o C e o B estão trocados. Se eu viesse nas duas próximas, o item A era a grande jogada aí que estava errado, ele não estava representando o plano inclinado, e sim essa lateral aqui do plano inclinado. Então, essa aqui seria a nossa resposta correta aqui, ok? Quarta questão, nós perguntávamos de forma direta para a resposta discursiva, que você, pensando no seu curso de graduação, o desenho técnico é importante, por que? E justificar a sua resposta com um exemplo. Pessoal, é uma coisa que eu comento muito com engenheiros, às vezes, com os alunos, muitos que fazem engenharia, tem aquela percepção de que, ah, eu faço engenharia porque eu não era bem português, não gostava de ler, mas o engenheiro, ele tem que ler muito, ele tem que observar, saber interpretar texto. Nós perguntamos aqui, pensando no seu curso de engenharia no qual você irá se formar, o desenho técnico é importante, sim ou não? Então, muitos não responderam isso. Muitos colocavam assim, o desenho técnico é importante por isso, e dava o exemplo, mas não falava se ele era importante para o seu curso, não tinha todas as expressões, todas as respostas. Tecnicamente, nós temos três perguntas aqui, né? Duas perguntas e uma indicativa de exemplo de aplicação. Então, ou seja, ao meu ver, eu como engenheiro mecânico, ele é extremamente importante, porque, dependendo da área que você trabalha, a interpretação de documentos, você se comunicar tanto de forma verbal, por escrita ou por desenho, é um meio de comunicação. Interpretar também esquemático técnico, representações técnicas, detalhamento técnico de outros componentes. E exemplo de aplicação, todos os projetos que nós desenvolvemos na nossa disciplina, por exemplo, eles são representados tanto de forma por desenho, quanto de forma visual, verbal e assim por diante, tá? Então, tem aí a resposta da quarta questão. Quinta questão, perguntávamos sobre a questão do cotas, né? Desenho técnico. Ah, sim, a representação de cotas e cortes, né? Tinha aqui algumas alternativas referentes a essa parte do especificação técnica. Então, quando a gente olhava aqui, todas elas eram afirmativas, apenas uma está incorreta. Qual seria ela? Vamos começar aqui de cima. Para a representação de uma esfera, num desenho técnico, usamos a simbologia do raio, juntamente com a nomenclatura ESF, né? De esfera? Correto, isso não está errado. Muitas vezes posso usar o diâmetro, mas na maioria das vezes eu utilizo o raio, porque uma circunferência esférica nem sempre ela é completa. Geralmente é só uma superfície, uma parte. Ou seja, se não é completa, a gente usa raio. Partindo de um elemento de referência, a cotagem pode ser paralela ou em série? Correto, né? Eu posso fazer em seriado ou em paralelo, a partir de um mesmo ponto, sair todas as minhas medidas. São elementos do corte, linha de corte, preenchimento e identificação do corte? Errado. São elementos do corte, a linha de corte, a hachura e não preenchimento e a identificação do corte. Então, onde está preenchimento aí, o correto seria a hachura, né? A gente faz as hachuras, a marcação de hachura. Preenchimento por hachura do nosso corte, não preenchimento da nossa peça. Tá? A cotagem pode ser em série paralela, mista por coordenadas? Correto. Uma cota não funcional pode ser representada em desenho mecânico, mesmo que ele não possua função direta do mesmo? Pessoal, a gente discutiu isso em sala de aula, né? Quando eu fabrico o componente, eu posso ter medidas que, e fundamentais, na verdade, para o meu confecção. Mas para eu fazer a aferição desse componente, posso ter medidas específicas para a aferição. Ou seja, às vezes você, para verificar um componente, não são as mesmas cotas que você confeccionou ele. Então, sim, ele pode ser representado e ter uma função distinta. Os cortes apresentam detalhes internos e externos sem a necessidade de utilização de arestas invisíveis, né? Ou arestas ocultas. Correto. Por quê? Quando você aplica o corte, é justamente essa jogada. Você vai deixar aparente todas as arestas que são ocultas, né? Todas as regiões ocultas. Tá? Para a representação de um semicírculo. Para a representação de um semicírculo, um desenho técnico. Utilizamos a simbologia do raio? Sim, correto. Por quê? Quando você tem uma geometria com uma circunferência representada por completo, a gente usa a simbologia do diâmetro, exemplo do furo. Mas quando essa geometria for apenas um semicírculo, você representa pelo raio, tá? Recebi uma mensagem aqui, eu acho que é a Mabeli. Mabeli, já vejo a sua situação, viu? Não tem como eu parar e olhar agora, ok? Ok. Sexta questão. Apresentamos aqui uma imagem, né? Onde temos o detalhamento técnico de uma peça e a geometria externa dela e alguns furos e o posicionamento desses furos internamente. Tá? Quando eu fecho aqui, ou desculpa, quando a gente pergunta aqui, ó, assinada alternativa que representam as cotas que foram indicadas a partir de uma linha básica de referência vertical, pessoal? Vertical. Horizontal, linha do horizonte, vertical, em pé. Eu tenho três arestas, eu tenho duas arestas e uma linha vertical nesse desenho. Arestas verticais, são as arestas de fora aqui, essa e essa. Mas linha vertical de referência seria essa pontilhada, ó. Por que ela? Porque ela é uma linha auxiliar, ela não faz parte do desenho. Quais são as medidas que partem dela? Começar aqui de cima, ó, 12,5. Quando eu desço, 20, 40 e o outro 40. Ou seja, seria este item. O 10 não entra? Pessoal, o 10, ele mostra o diâmetro desse furo. Mas ele não está associado a esta linha. Ele não tem nenhuma referência com essa linha. Ele tem referência com o furo, tá? Ah, e as medidas laterais aqui, 12, 50, são outras arestas. Esse 95, ele representa outras arestas. Então, a marcação correta seria essa aqui, ó. 12,5, 20, 40 e 40. Ok? Sétima questão. Então, similar ao que a gente apresentou em sala de aula, perguntávamos aí, né? Quando você aplica um corte nessa peça, qual seria a correta visualização do corte? Pessoal, primeiramente, quando você aplica um corte, todas as arestas invisíveis se tornam visíveis. Ou seja, você não tem mais arestas pontilhadas. Então, essas que apresentam aqui, ó, aresta pontilhada, não está correto, tá? Quando a gente faz o corte, o que acontece? O material é exposto sobre novas superfícies. Vocês entendem que essa peça aqui é um único corpo? Um único elemento? Ou seja, não tem variação de material. Consequentemente, se não tem variação de material, não tem variação do preenchimento, não tem variação na hachura, né? Quando você olha aqui, essa primeira tem variação de hachura, essa segunda tem espelhamento de hachura, está errado, o correto seria esse último item aqui, ó, onde toda a hachura está corretamente colocada, ok? Oitava questão. Essa aqui apresentava também três vistas desse componente. O único detalhe que você tinha que levar em consideração aqui na representação, as arestas inclinadas e a proporção das regiões. Então, por exemplo, essa aqui estaria errada, porque não representa essa aresta inclinada aqui nesse parte superior. Esse aqui, ela apresenta a aresta inclinada dos dois lados. Essa aqui seria o item correto. Por que esse último não está correto? Olha a proporção aqui na parte superior dela, ó, em relação ao desenho, ó. Tem uma variação aqui, ó. Olha aqui, em relação ao desenho. A proporção dela, do comprimento, é totalmente diferente. Então, esse seria o item correto, ok? E por último, mostramos a vocês esta imagem. representamos aqui um componente em duas vistas. Surgiu um posicionamento muito interessante, mas também que leva um pouco mais de reflexão. Se você olhar esse componente, que ele está aqui na isometria e que está representado aqui nas duas vistas, se você olhar essas duas vistas, elas são suficientes para detalhar todo o componente. Correto. Mas, da forma que ela está apresentada, não está correto. Por que? Ela está posicionada aqui como uma vista superior e uma vista lateral. Eu não posso surgir no meu desenho essas duas vistas sem ter uma referência. Qual seria a referência? A vista frontal. Então, aqui, nós colocamos uma apresentação com três vistas. Se você fosse representar esses componentes, se fosse pedido a representação desse componente em apenas duas vistas, logicamente, eu teria que adotar uma dessas como frontal e a outra seria uma consequência dela. do jeito que elas estão aqui, elas não podem ser utilizadas sozinhas. Elas têm que ser utilizadas juntamente com a vista frontal. Quando falamos da vista frontal, só um instante. Tinha aberto ela aqui, mas acabei fechando. só um minuto. Pronto. Está abrindo aí a nossa peça. Aqui seria a nossa peça desenhada. vou colocá-la nessa vista frontal aqui e vou mudar a visualização para as arestas visíveis. Ou seja, essa é a geometria que deveria ser apresentada na resposta da nossa questão. Como assim? Se você observar aqui, vamos lá, vamos em partes aqui observando ela. Você tem aqui a geometria inferior, da peça. Pessoal, vou salientar alguns erros que aconteceram de marcações de pessoas. Muita gente pegou essa aresta aqui, horizontal, e preencheu ela por completo aqui. Ou seja, não tem esse fechamento aqui. A nossa peça, ela tem essa face por completo, que é o plano inclinado. Representaram corretamente o furo. Teve alguns alunos que pegaram essa linha empontilhada e continuaram ela aqui. É errado. Mas a grande maioria esqueceu de representar o fillet, a curvatura aqui da peça. Essa curvatura aqui da peça, essa região dela, representada aqui no nosso elemento, ele é apresentado por essa linha. Opa, desculpa aqui. Então, essa seria a imagem correta de apresentação do nosso elemento. Ok? E com isso, a gente finalizava a nossa prova. Eram nove questões, sem um alto grau de complexidade, exigia apenas um pouco de interpretação e conhecimento dos alunos para a correta execução das metas. Ok? Então, essa aí foi a correção da nossa prova. Temos aqui também, lá no material didático, na nossa disciplina, desculpa, no trabalho, a entrega lá da atividade da dobradiça. Então, você vai conseguir ver lá a sua nota. Temos, então, a nota da nossa prova, que corresponde a 50% da nossa disciplina. A nota do projeto da dobradiça, que corresponde a 25% da nossa nota. E agora, vamos dar início a nossa aula de hoje, falando de uma ação e que vai levar em consideração a realização de outra atividade que vai contemplar os outros 25% e assim fechar a nossa nota dessa primeira etapa avaliativa. Ok? Vamos lá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida em relação à prova, em relação à correção, posterior à aula, a gente conversa aqui pelo WhatsApp, ok? E aí, vai dar continuidade a esse assunto. Tranquilos? Vamos lá, então, começar a falar hoje sobre nosso objetivo. Vocês estão vendo aqui na tela uma montagem. Na aula passada, a gente falou sobre um elemento de máquina denominado os mancais, né? São elementos empregados no apoio de eixos, né? Ou seja, ele é o elemento, como a gente, tudo o que a gente conversou na aula passada, estou apenas relembrando. Ele é aquele elemento aonde a gente tem a transição da parte estática para a parte dinâmica da montagem do componente, do sistema, do objeto, e permite que ele faça a movimentação. Com isso, nós temos aqui uma montagem de um mancal tipo flange, preso por elementos de fixação móvel, uma porca, uma roela e um parafuso, apoiados que apoia um eixo, esse eixo é travado por um anel de retenção, um anel elástico. Vamos explicar isso passo a passo, fique tranquilos. Qual é o nosso objetivo hoje? É fazer a identificação, desculpa, a montagem desse elemento. Como a gente vai fazer a montagem desse elemento? Existe uma documentação para a gente, por exemplo, o primeiro deles que a gente recebe lá é um documento técnico falando sobre o detalhamento da nossa montagem. Quando você olha o detalhamento dessa montagem, você vai ver aqui a vista superior dessa nossa montagem, a chapa, o mancal, os parafusos. Foi aplicado um corte e rebatido esse corte. Quando você olha aqui, internamente, você consegue ver o detalhamento dos componentes que fazem parte dessa montagem. Pessoal, só abri um parênteses sobre esse corte. Primeiramente, existe uma regra dentro do desenho técnico que elementos de máquina não recebem corte. Por exemplo, seria errado aí eu cortar um parafuso, uma roela, uma porca, um mancal, mas nós temos uma licença poética de ensino. Então, foi aplicado um corte nesses elementos para nível de aprendizagem, ou seja, ajuda na interpretação dos elementos. Então, vamos lá. Quando eu olho aqui, nós temos aqui o visto em corte e os balões de identificação dos nossos componentes. Como assim? Item número 1 aqui, quando eu olho esse item número 1, se eu vejo aqui na minha montagem, o que é o item número 1 aqui? Chapa de fixação. Ele é uma peça disponibilizada. Quantas tem na nossa montagem? Uma. Legal. Item número 2, cadê ele? Está aqui. O que é o item número 2? 3, 4 e 5? É o mancal. É o mancal. Modelo aqui, o CFL-208CC. Isso aqui é uma nomenclatura do fabricante. Elemento de máquina disponibilizado. uma unidade na nossa montagem. venho aqui ver os demais. Então, eu tenho lá o item 3, 4, 5. Eles são o que? Aqui, 3, 4 e 5. Parafuso Allen, arruela simples, porca sextavada. Ou seja, são nossos elementos de fixação. Temos aqui tanto a descrição deles quanto a normativa. Ou seja, e a quantidade que eles são inseridos dentro da montagem. Ou seja, são elementos de biblioteca. A gente vai buscar lá na biblioteca do nosso software. Eixo de fixação, a peça ser desenhada. Opa, não tem ela, mas vamos desenhar ela. E o sétimo item aqui, que é justamente o anel de retenção, o anel elástico. Tem aqui a norma e a classificação dele. Vamos começar a desenvolver essa nossa atividade. Como? Quando a gente olha aqui, peça ser desenhada, eixo de fixação. Eu tenho um segundo documento que mostra o desenho técnico de um eixo. Que é justamente esse eixo que está apresentado aqui no nosso desenho. Seria esse elemento central aqui. Nós precisamos desenhá-lo para completar a nossa montagem. Então, quando a gente vem aqui, no desenho técnico do eixo, também disponibilizamos uma vista em PDF 3D da montagem do eixo. Para quem tiver alguma dúvida de interpretação e facilitando a montagem do mesmo e o desenho do mesmo. Então, feito isso, fechar só o 3D aqui, nós temos o documento técnico do eixo. Vamos começar a desenhar o nosso eixo. Vou voltar aqui para o nosso software. Vou colocar só de lado aqui para eu ficar acompanhando ele conforme a gente vai desenvolvendo. Vou fechar essa montagem. Vai ser a nossa resposta já já. O mancal. O mancal, ele já vai estar desenhado para vocês. O mancal, ele é um elemento de máquina. Esse aqui, ele não está disponível na nossa biblioteca. Existem outros rolamentos disponíveis. Por que esse aqui não está? Porque ele é um específico e aí eu baixei da biblioteca do fabricante. Mais para frente, eu ensino isso para vocês. Como buscar ele numa biblioteca particular. Temos também aqui já desenhado a nossa chapa de fixação. Ah, porque é uma chapa cheia de furos. Daqui a pouco, vocês então vão entender o porquê dessa quantidade de furações. Tudo tem um porquê. E falta para a gente desenhar o nosso eixo. Só tem essas duas peças. Então vamos começar o nosso eixo. Vou abrir aqui um novo desenho. Uma nova peça. Pessoal, existe uma única forma de desenhar esse eixo? Não. Tem diversas formas. Vou desenhar de uma forma aqui adicionando geometrias. Ou seja, muitos de vocês eu caracterizo como construção do bolo. Bolo de noiva. Uma camada, outra camada e assim por diante fazendo a nossa peça. Então vou pegar aqui vou abrir como eu particularmente trabalho. Colocar na vista isométrica. Clicar aqui em esboço. Vou ver qual é o meu melhor plano em função da minha estratégia de desenho. Vou pegar aqui esse plano superior e vou começar a desenhar. Pessoal, olha o desenho técnico e vou pegar as seguintes informações. Ele é um eixo cilíndrico. Então ele tem aqui uma base de 50 com uma altura de 20. Vamos lá. círculo. Vou começar do centro referenciado por outro ponto de referência. Essa dimensão nossa 50 milímetros. E uma altura de 20. Fizemos essa primeira parte do eixo. Segunda parte do eixo tem essa altura aqui. Opa, tem uma saliência aqui lá atrás, um chanfo. Vou me preocupar só até aqui. Ele tem um diâmetro de 40, esse diâmetro externo, uma altura de 49,2. E ele fica em cima daquela geometria que a gente desenha agora. Então seleciono essa superfície, esboço, círculo, vou fazer o círculo aqui dentro. Se ele não estiver concêntrico, clico em um, ctrl shift, clico no outro aqui, e falo que eles são concêntricos. Pronto, olha lá, gerou a nossa referência. Dimensão, tem uma dimensão de 40 e uma altura 49,2. Por que quebrado? Projeto, já vocês vão entender o porquê. 49,2. Dou ok aqui, ó. Fizemos a segunda parte do nosso eixo. Vamos fazer aquele chanfrozinho que tem aqui em cima, ó. Vamos lá? Como seria esse chanfro? Vou voltar aqui no nosso desenho técnico. Pessoal, não dá pra entender aqui, tá vendo esse círculo D? É o detalhamento, tá aqui ele, ó. Opa, ele é um chanfro, ó, de altura 2,5, com uma profundidade de 1,25 ou um diâmetro interno aqui, ó, de 37,5. Tá? Vamos fazer ele aqui? Vou fazer novamente um círculo aqui dentro, esboço, círculo. Pegar já o centro ali, né, ó. A dimensão desse meu círculo, aquele diâmetro, 37,5. E uma altura de 2,5. Legal? Posterior a ele, o que que eu tenho? Opa, uma altura aqui no diâmetro de 40, né, ó. De 6, um chanfro de 2 milímetros por 45. Faço isso tranquilamente. Vamos lá? Superfície aqui, ó. Esboço. Geometria cilíndrica. Me preocupo sempre primeiro com a geometria, depois com a medida. O diâmetro dela é 40. E uma altura de 6. Ok. Fizemos aqui parte da nossa geometria. Falta o quê? O chanfro, né? Chanfro, não filete. Filete, lembrem que é um raio, né? Chanfro é um plano, uma superfície inclinada. Chanfro. Lá ele é medida e ângulo. Eu tenho uma medida de 2 milímetros com ângulo de 45. Seleciono a minha aresta aqui de aplicação. Ele já gera o meu chanfro. Dou ok. E temos o nosso eixo desenhado. Se olhar ele aqui, é o mesmo desenho técnico que nós temos aqui. Tá, ó. De montagem do nosso eixo. Pessoal, é a única forma de desenhar esse eixo? Não. Tem outras formas? Infinitas. Qual é a melhor? A que você sabe fazer. Tá? Por exemplo, vou fechar esse aqui, não vou usar ele aqui agora. Vou desenhar de uma outra forma que seria como eu particularmente, particularmente teria desenhado. Vou abrir aqui uma nova peça. Vou lá, vista na isometria. Isométrica. Clico em esboço. Eu agora vou pegar o plano frontal. Vou desenhar o perfil do meu eixo. Como eu vou trabalhar por revolução, eu só desenho metade do perfil. Então, eu vou clicar uma linha. Primeiramente, eu me preocupo com a geometria. Depois, me preocupo com as dimensões. Então, aqui, ó, eu tenho uma geometria similar ao do meu eixo. Não posso falar que ela é 100% correta porque ainda faltam as medidas. Então, vamos começar com as dimensões. Tá? Vou fazer algumas amarrações aqui para facilitar nossa montagem. Então, por exemplo, eu sei que esse diâmetro inferior aqui, ó, o diâmetro é 50. Como eu estou trabalhando só metade, seria 25, né? Beleza. Esse aqui, ele é de 40, ou seja, um raio de 20. Pessoal, vocês viram que esse aqui não ficou alinhado? Posso usar aqueles outros recursos, né? Clico nesse. Ctrl Shift. Clico nesse. Falo que elas são colineares. Estão alinhadas. Maravilha. Dimensão. Eu sei que essa angulação aqui, ó, entre S e S é 45. Ele já ficou automaticamente. Foi sorte. Como eu fiz a angulação? Cliquei numa linha, cliquei na outra. Ele faz o nosso ângulo. Tá? Sei que essa altura daqui até aqui, ó, é de 6 milímetros. Ok? Sei também que essa altura aqui, ó, é de 2,5. Sei que esse diâmetro interno, ele é de 37,5. Ah, mas não sei a metade. Não tem problema. O software faz a conta pra você. 37,5 dividido por 2. E ele fez ali 18,75. É o diâmetro da nossa peça. Que mais? Precisamos aqui de medida. Essa altura aqui é 20. 20. E a altura... Se eu observar, uma dica pra vocês. Quando vocês estiverem fazendo um desenho, vê que nem todas as arestas estão escuras, né? E você não consegue saber qual tá faltando, clique e arrasta. Se eu clicar nela aqui, arrastar... Opa, tô com a cota ativa. Eu vou ver onde ela está solta, ó. Eu vejo que... Opa, ela tá solta aqui, ó. Beleza. Vamos corrigir isso. Dimensão. Eu sei que essa altura aqui, ó, é de 4. E que a altura total da peça... Só um minuto. A altura total da peça é de 77,7. Aqui, ó. Vamos colocar ela lá. Essa altura aqui, ela é... 77,7. Olha aí o perfil do nosso eixo desenhado, né? Com esse perfil do eixo desenhado, recursos, ressalto, base por revolução. Clico nele. Sei que essa é a minha linha, linha de centro. Ele vai fazer a revolução, ok. Tenho aí o meu eixo desenhado. Tá? Vou salvá-lo. Só a aula que não está certa. Desenho mecânico. Aulas práticas. Opa. Aulas práticas. Prática número 18. Mancal e flange. Ah, vou salvar ele aqui dentro. Eu já tenho aqui um eixo de salvo, né? Vou salvar o outro aqui. Eixo 2. Não tem problema. Tá? Feito isso, temos agora os três componentes desenhados. A chapa, o mancal e o eixo. Já podemos pensar em começar a fazer a nossa montagem. Pessoal, fazer a montagem é de forma aleatória? Não. Tem aquelas pequenas regrinhas e normativas. Como assim? Toda montagem que você faz, ela leva como referência sempre uma peça estática. As demais são dinâmicas, são soltas. E aí a gente faz o referenciamento entre elas. Por que uma delas precisa ser fixa? Senão eu perco o referencial da peça. Como que eu faria isso? Se eu olhar aqui na nossa montagem, vou pensar aqui no projeto da nossa montagem novamente, eu penso particularmente que a chapa seria a peça base. Porque eu apoio o mancal nela e o eixo seria o elemento móvel. Então eu vou começar como base a chapa. Vou abrir aqui, novo, montagem. Ok. Vou inserir a nossa chapa. Chapa de fixação. Clico nela. Opa, pegou o eixo. Chapa. Trago ela para cá e clico. Temos aí a nossa chapa inserida. Vou colocar também, já vou colocar aqui dentro da montagem, o nosso mancal e o nosso eixo. Ah, o mancal veio todo torto ali. Não tem problema, a gente conserta ele. Fiquem tranquilos. Sabemos que o nosso mancal, ele trabalha com essa face dele aqui, apoiada sobre essa superfície da chapa. Mas em qual furação? É uma outra dica que eu vou dar para vocês agora, de como usar algumas outras ferramentas do software, facilitam na hora de você fazer a montagem e a ferição. Evita que você cometa erros. Por exemplo, temos aqui dentro das nossas abas, uma abazinha chamada avaliar. Dentro do avaliar, medida. Cliquei nela. Eu vou medir aqui, de uma forma direta, qual seria a distância entre esse centro, esse furo e esse furo do mancal. Opa, ele tem uma distância aqui de 144 milímetros. Está aqui apresentada. Com isso, eu vou olhar, cliquei fora, aqui na minha chapa, quais são os furos que tem 144 milímetros de distância. Por exemplo, se eu clicar nesse furo e nesse furo, eles têm uma distância entre cento, aqui essa linha escura, de 120, não é esse. Vamos ver esse aqui, esse aqui com esse. 144,5, ponto 25, não seria esse. Correto, pessoal, seria esse aqui, esse com esse. Ele daria um diâmetro de, uma distância de 144 aqui. Pessoal, cuidado. Como eu sei em qual clicar, eu estou usando o bom senso. Eu não vou medir desse furo para esse furo, porque eu sei que ele não está passando pelo centro da peça. Além de não dar a medida, 139,21, eles não estão associados. Então, seria nesse furo a esse. Vou começar a fazer o posicionamento da minha peça. Uma coisa interessante também, qual a primeira peça que a gente inseriu foi a chapa. Se eu clico nela e mexo, ela está fixa, ela não se mexe. Se eu clicar no mancal, ele anda, porque ele está solto, o eixo também. Posso usar somente os posicionamentos para encaixar a minha peça. Caso você ache interessante fazer um pré-posicionamento, clico com o botão direito em cima da peça, mover com a triédio. Feito isso, vai abrir aqui os eixos cartesianos. posso clicar em algum deles aqui e arrastar. Cliquei, vou arrastar. Olha o que acontece com a minha peça, ela vai acompanhando o movimento. Pode ser de interesse ou não, não é talvez necessário. Eu posso fazer a fixação direta pelo posicionamento. Então, vem aqui, montagem, posicionamentos, e vou começar a trabalhar os posicionamentos. Eu sei que essa superfície trabalha em contato com essa. Ok. Sei que este furo vai estar em alinhamento com este. Ok. E que esse outro furo... Pessoal, vou fazer uma coisa errada aqui. Eu vou colocar, falar que esse furo está alinhado com esse, não é o correto, o correto seria esse. Só para vocês verem o que vai acontecer. Ele dá um paralelismo, ele não deixa fazer o concêntrico. Ok, concêntrico. Aqui, dou ok. Olha, ele dá um erro. Ou seja, a medida está errada. Não permite que eles façam. Vou corrigir. Na verdade, é esse com este. Se está certo, ele já vai para o posicionamento, já pede o concêntrico, eu só dou ok. Posicionamos o nosso bancal. Vamos posicionar o nosso eixo. Ah, mas eu não sei como o eixo é posicionado. Vamos na documentação técnica. Vamos abrir aqui o nosso documento de montagem e vamos observar. Se eu fizer aqui uma aproximação da vista em corte, por isso que ela foi cortada para facilitar a visualização, vocês vão ver aqui como a gente fez. O bancal está alinhado no furo, está apoiado a superfície dela com a superfície da chapa. Ah, o nosso eixo, a parte maior fica do lado aqui da chapa. Ele tem essa saliência que encosta aqui na base do bancal. e aí ele vem até referenciar aqui em cima. Opa, então já vi qual é o posicionamento do meu eixo. Vamos lá no eixo. Vamos voltar ao nosso desenho. Vou começar a posicionar. Eu sei que esse eixo está alinhado com esse bancal. Ok. E aqui embaixo, que ele é desse lado, ele vai saber, nós sabemos que essa superfície do bancal está em contato com essa superfície do meu eixo. Para eu ver se está correto, é só ver o alinhamento aqui em cima. Olha lá, eles estão alinhados aí, as duas superfícies. Vou dar um ok aqui. Terminamos nossa montagem? Não. Agora nós vamos começar uma segunda etapa, que é a inserção dos elementos de máquina, os elementos de fixação móveis da nossa montagem. Antes disso, sempre salvem. você não salvar um arquivo. Então, aqui é a nossa montagem do EFTard. Em algum momento, você pode fazer uma montagem sem querer seu computador travar ou fechar e você perder tudo. Então, sempre vamos salvando. Ok? Nossa montagem. Quais são os elementos que eu preciso inserir na montagem aqui para a correta fixação do elemento? Documentação técnica. vou olhar aqui e tem aquela nossa listinha. Ou seja, a gente já colocou o item 1, o item 2 e o item 6. Falta o quê? O item 3, 4, 5 e 7. O que é o 3, 4, 5, 7? 3, parafuso, 4, arruela, 5, porca e 7, anel de retenção. Vamos começar com o quê? Pessoal, cuidado, a estratégia. Eu poderia colocar o parafuso, mas se eu olhar na montagem, venho aqui e falo o quê? Nossa arruela, tem 4 unidades na montagem. Então, eu tenho a arruela aqui embaixo da cabeça do parafuso e do lado da porca. Então, se eu colocar o parafuso primeiro, depois eu vou ter que afastar para colocar a arruela. Vou ter mais trabalho. Então, por estratégia, eu vou começar pela arruela. Como que eu sei qual é a arruela que a gente está usando? Tem toda a documentação do elemento aqui. Ela é uma arruela simples da norma americana métrica estreita M12 e a medida dela. Caso você queira a confirmação maior, tem aqui o código dela, B18.22M. Vamos lá no nosso toolbox. Então, aqui dentro do nosso software, clico aqui na biblioteca de projetos, toolbox. Só ativar ele, não tem problema. Americano Métric seria a nossa normativa. Então, eu vou vir aqui, Americano Métrico. Vou vir aqui por cima, toolbox, Americano Métrico. Queremos uma arruela. Clico nela. Simples orientada. Arruela simples, né? Quando eu abro aqui, eu tenho, estreita, regular e larga. Qual é? Era estreita, né? O B18.22M. Olha aí. Arrasto, vou aproximar aqui o furo, vou mostrar duas coisas para vocês. Quando eu arrasto ela para cá, ela vem em uma geometria aleatória, em um tamanho aleatório, em uma medida aleatória. Se eu aproximar do meu furo, ela vai tentar puxar algumas configurações. Pode ser que não puxe. Porque esse furo, quando foi desenhado lá, não usou alguns recursos de máquina. Se usasse esse, talvez ele vá puxar para o diâmetro. Mas não é o intuito. Vou colocar ela aqui de lado e vou largar ela. Vou configurá-la aqui na lateral. Ela é M12. Feito isso, dou um OK. E aí eu tenho disponível aqui a arruela. Pessoal, eu posso clicar aqui e depois fazer o posicionamento. Qual o posicionamento? Arrastar ela superfície com superfície, centro com centro. Vezes oito, que são oito arruelas, dá um pouquinho de trabalho. Quatro arruelas, desculpa. Dá um pouquinho de trabalho, né? Olha o que eu vou fazer. Tem um recurso de facilitação na montagem. Eu estou aqui com a arruela disponível. Vou aproximar do meu furo. Olha o que ele vai fazer. Você está vendo uma marcação azul azul ao lado da setinha ali, do mouse? Aquilo ali significa que ele já está pegando a referência de posicionamento dessa arruela. Ele sabe que tem um centro, que ele pode colocar com centro, e uma superfície em contato com outra superfície. Se eu colocar um pouquinho afastado, vai sumir aquela marcação, vai vir outra. Se eu colocar em uma posição aleatória, nem aparece marcação azul. Então, quando eu chego próximo do furo, ele já fez, cliquei aqui, posicionou a minha arruela, vou lá no outro lado, aqui no outro, marcação, fez a marcação da segunda, vou lá embaixo, nesse furo aqui, aproximo, não apareceu, vou aproximar de novo, está aqui, terceira arruela, vou posicionar esse quarto arruela. Coloquei as quatro que eu preciso, fecho aqui, aquela arruela a mais, botão direito em cima dela, excluir. Pronto, temos aqui a nossa montagem, já com as nossas arruelas posicionadas. Pessoal, outra dica, para evitar que você erre a montagem, o trabalho, tem alguma falha depois, sempre cheque se está preso. Como assim? Clica na arruela e arrasta. Se ela não se mexer, se nenhum componente se mexer, é que eles estão corretamente posicionados. Se ele se mexer, faltou algum posicionamento, você vai lá e coloca o posicionamento que está faltando. Então, vamos agora inserir o que? Parafuso. Posso colocar o meu parafuso aqui. Que parafuso a gente está usando? Parafuso é o item 3. É um parafuso tipo Allen, M12, Americano Métrico. Olha o norma dele aqui, B1831M. Opa, maravilha. Outro detalhe interessante, comprimento. Ele é um parafuso de 50 milímetros de comprimento. Então, vamos lá. Venho aqui no toolbox, parafuso, não é mais arruela, parafuso, parafuso Allen. Olha lá a nossa norma, 1831M. Então, olha elas aqui, você passando, você vai vendo as normas. 1831M. Esse aqui, olha. Opa. Está aqui a nossa normativa, tipo Allen, cabeça, cilindro. Esse aqui é cabeça panela, não seria o que a gente usar. Cabeça chanfrada, com ressalto. Não, o nosso é o parafuso Allen. Vou aproximar, só que a imagem antes, vou arrastar ele para cá. Vai vir um parafuso aleatório, soltei ele aqui, vou fazer algumas configurações. Ele aqui já veio configurado, porque eu testei essa montagem antes. Então, a gente vai colocar M12, comprimento, 50 milímetros, e aí aqui tem, geralmente, pessoal, ele vai vir simplificado, assim, liso. O que a gente vai fazer? Eu posso deixar ele liso, posso deixar ele, esse representado, é só uma superfície, não muda nada, é como se fosse um adesivo sobre ele, dando a falsa impressão da rosca, ou eu posso deixar esquemático, ele vai fazer linhas paralelas, dando a geometria de um parafuso. Por que não usar sempre isso aqui? Quanto mais detalhamento é a sua peça, mais recursos de máquina você vai precisar, ou seja, vai ficar pesado a sua montagem, mais memória, mais espaço, talvez fique lento o seu computador. Se você tiver uma super máquina, pode deixar dessa forma. Eu vou deixar, porque são só dois parafusos, e para vocês poderem visualizar de forma mais realista. Vou dar o OK, está aqui o meu parafuso, mesma coisa, vou chegar próximo do furo aqui, olha o que ele vai fazer, opa, ele já posicionou ali, olha o meu parafuso. Alinho o centro, alinho a superfície, e só clico. Está aí o meu primeiro parafuso montado, vou lá do outro lado, olha, e se eu não aproximo, ele vem de diversas formas aqui. Cheguei perto do furo, ele já fez o referenciamento, dou o OK. Está aí o nosso parafuso, finalizo. Aquele parafuso a mais aqui, botão direito nele, excluir. Montado, o que falta? Duas coisas. Foto as porcas, vamos colocar nossas duas porcas aqui, vamos ver a referência delas aqui, a porca é o item 5, americano métrico, estilo de porca cestavada 2, M12, pronto, é o que basta. A norma dela, 18242M, vamos lá, two box, não preciso mais de parafuso, vou fechar aqui, eu preciso de porca, porca cestavada, opa, porca cestavada, dois, olha lá, 18242M, está aqui ela, arrasta ela para a montagem, e vou fazer a configuração dela, igual o parafuso, ela é uma M12, com representação lisa, representada, ou esquemática, eu vou deixar a esquemática igual parafuso, tem ali a marcação da rosca, vou dar o OK, olha lá pessoal, vou aproximar só lá da nossa posição dela, ele já vai fazer a chamada, pronto, já chamou diâmetro e superfície, dá um clique, está ali a nossa porca, vou na segunda, cuidado para não fazerem isso, aqui ela está pegando o referenciamento, mas da superfície, da chapa, você está vendo que ela está ficando dentro da arruela, estou vendo aqui na tela de vocês, fica meio cortado isso, ela está dentro da arruela aí, está errado, ela teria que pegar por referência, a superfície aqui, dou o OK, está aí ela, vou finalizar, porca que está a mais, botão direito, excluir, montamos nosso elemento, falta o quê? o anel de retenção, o anel elástico, vamos inserir nosso anel elástico, como? Olha no desenho técnico, a referência dele, ele é o item número 7, opa, DIN, mudou a norma, norma DIN agora, norma alemã, anel de retenção, externo pesado, diâmetro de 40, norma 471, eu vou vir aqui no toolbox, não é mais a norma americana métrica, é a norma DIN agora, está aqui, alemã, anéis de retenção, externo, pesado, a norma DIN 471, esse aqui é o normal, esse aqui já são outras normativas, o nosso era o pesado, vou arrastar ele para cá, ele vem em um tamanho aleatório, opa, ele já puxou aqui para um 40, que é o correto, eu poderia ter outros tamanhos, então é o diâmetro 40, vou dar um ok aqui, vou aproximar do nosso rasgo aqui, onde ele encaixa, ele já puxa o posicionamento, vou dar um ok, finalizo, o anel a mais, botão direito, excluído, pessoal, fizemos a montagem, clico nele, é correto ele girar, mas não sair da posição, ele parece aqui meio ovalado, fora de centro, na verdade, construtivamente, o anel elástico, ele tem essa geometria mesmo, tá, ele é uma parte mais espessa que a outra, é fora de centro ele, ele tem um lado mais espesso do que outro, quando a gente gira aqui, dá a falsa sensação de que ele está fora de centro, mas é dele mesmo, aqui, ele é assim mesmo, ele está travado, ah, mas ele está girando, está errado, não, a gente está errado, mesma coisa a porca, quando eu clico na porca, ela não sai da posição, mas ela gira, não tem problema ela girar, tá, ela não poderia sair do centro, ou afastar a superfície, temos aqui montado o nosso elemento? Temos, está completo? ao meu ver, ele está, falta alguma coisa? Não, fizemos a montagem, da nossa, nosso bancal, por particularidades, eu posso fazer algumas correções, caso não esteja ok, nossa montagem, como assim, correções? olha aqui, está vendo que o parafuso, por 50, ele está um pouquinho comprido? Vamos encurtar esse parafuso? Como? Clico nele aqui, vou ver qual é ele, aqui na árvore, botão direito nele, não é aqui, aqui eu abro, não tem esboço para ser editado, tem que ver aqui, editar componente do toolbox, clico aqui, ele vai reabrir aquela janela de configuração, veja um comprimento de 50, eu vou colocar aqui 45, olha ele lá, mais curtinho, mais bacana, maravilha, ok, vou no outro, clico para saber qual é ele, na árvore, botão direito, editar componente do toolbox, comprimento, 45, salvo ele, pronto, os dois estão mais curtos, legal, fizemos a nossa montagem, vou salvá-la, não esqueçam de salvar, e aí, fez a montagem, posso fazer mais alguma coisa, dentro dessa nossa montagem, que nos auxilia a interpretação, sim, nós vamos fazer mais uma ação, que é a vista explodida, como assim, vista explodida, lembra que a gente mostrou na aula para vocês, os elementos separados, em partes, a fim de detalhar cada um individualmente, o nosso desenho técnico aqui, ele não foi apresentado de forma explodida, ele foi apresentado em forma de corte, mas eu poderia representar de forma explodida, como isso? nós vamos fazer agora, vou colocar o meu objeto na isometria, para explodida, eu tenho aqui em montagens, eu tenho o ícone aqui, vista explodida, quando eu clico nele, vai abrir aqui uma ordem, uma sequência de trabalho, quando eu olho aqui, essa sequência de trabalho, eu posso fazer ela de forma manual, ou automática, consequentemente, a gente vai fazer manual, e aí como funciona a explosão? Pessoal, é nada mais nada menos, do que eu separar os componentes da peça, de qualquer forma, não, explodo ela aleatoriamente? Não, existem normativas, existem regras, como assim? Eu vou desmontar a peça, na sequência correta de desmontagem dela, eu não consigo, por exemplo, na vida real, tirar esse mancal, sem tirar a porca, rola e o parafuso, ele está preso, então, ou seja, eu tenho que tirar os elementos, na sequência, como se fosse na vida real, porque também, depois a gente vai fazer uma animação, da montagem, explosão dela, tem que seguir a sequência certa. Como que eu desmontaria essa peça? Na vida real, tem duas características interessantes também, que eu daria conselho para vocês, se eu soltar primeiro o mancal, vai dar um pouco de dificuldade, por quê? Se eu soltar o mancal preso ao eixo, quando eu for soltar o eixo, eles vão estar soltos, não tem nada como referência presa, no caso, a chapa, ou a carcaça do equipamento, a peça de referência. Primeiramente, retire o eixo, ou para eu tirar esse eixo, como eu tiro ele? Eu preciso tirar o anel, posteriormente, tirar o eixo, o eixo sai para cima? Não, porque ele tem aquela saliência, ele sai para baixo. Então, vamos ver a sequência de explosão aqui, como seria realizado. Então, estou aberto como explosão, vou selecionar a minha anel de retenção. Abre aqui os eixos direcionais para a gente, clico aqui no eixo que eu quero. Pessoal, na vida real, ele abre um pouquinho, você tira por cima, eu vou tirar pela lateral e afastar ele. Eu vou tirar ele aqui na direção Z. Sei que meu eixo tem 40, posso fazer manual, arrastar na mão, ou por medidas, eu prefiro trabalhar por medidas. Se eu andar 40, o eixo vai andar 60 aqui, 20 milímetros a mais do eixo. Então, 60. Eu quero que ele saia para o outro lado, eu terei que reverter o eixo aqui. Vou aplicar, só para vocês verem. Opa, veio para o lado errado. Posso vir aqui só, editar o lado. Queria mesmo que ele saísse para lá. Pessoal, não conclui aqui no verdinho, conclui aqui embaixo. Concluído. Vou selecionar a mesma peça. Ficar aqui na direção Y, eu quero afastar ela agora. Quanto? Vou colocar aqui 200, vamos ver como fica. 200 e aplica. Não preciso reverter agora, porque ele veio para o lado certo. 200 aí para mim está bom. Conclui aqui embaixo. Vamos tirar o eixo? O eixo, seleciono ele, ele sai para baixo. Seria a direção Y. Vou inverter a direção dele. Quanto para baixo? Tem 200 aqui. Vamos ver como fica? Vou aplicar. Ele ficou mais próximo aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Posso aumentar aqui. 210, 20, 30, 230. Conclui aqui embaixo. Maravilha. Já separamos o anel de retenção e o eixo. Nosso eixo está solto aqui. Vamos montar. Eu costumo deixar na isometria, que facilita a visualização. Para eu soltar esse mancal, preciso tirar o quê? As porcas, né? Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar as duas porcas junto. Como? Vou selecionar uma. Não preciso clicar em nada, segurar nada. Vou clicar na outra. Ficou as duas selecionadas. Vou colocar no eixo que eu quero, que seria o eixo Y. Vou deixar na isometria. Já mostro o porquê. Tem 230 aqui. Vou aplicar. Opa, foi na direção errada. Vou inverter. Foi ali embaixo. Talvez esteja um pouco longe. Vamos subir um pouquinho ela. 230, 30, 10. Vou deixar aqui, 180. E aplico. Concluir. Vamos tirar a arroela. Seleciono uma aqui. Seleciono a outra. Clico na direção do eixo. Pessoal, por que eu estou colando a isometria? Para eu não afastar ela, depois quando eu colocar na isometria, alguma peça está coberta ou sobreposta. Não é correto as peças na explosão estarem sobrepostas. Elas têm que estar separadas uma da outra. Tem a direção. Se eu colocar aqui 180 e aplicar, ela vai, lado errado, vou inverter o lado, ela vai encostar na arroela aqui. Isso é errado. Eu vou diminuir a seção dela. Como? 70, 60, 50, 140 aqui. 130. Está bacana. Não tem nada sobreposto. Aplico. Maravilha. Pessoal, se por acaso, por engano, eu clicar aqui no OK e fechar, o que acontece? Eu venho aqui em vista explodida. Ele vai começar uma nova. Eu perdi o anterior? Não perdeu. Se você começar uma nova, vai ter explosões distintas na sua montagem, você vai ter um problema. Eu vou vir aqui. Dentro da árvore de produto, tem um iconezinho aqui do lado, que são as configurações. Clico nele. Apareceu aqui para a gente, a árvore da montagem. Quando eu clico aqui nela, tem aqui em vista explodida. Botão direito, editar recurso. Eu reativei aquela nossa explosão. Venho aqui no último. Eu faço geralmente isso quando é erro. Concluo ele de novo. E dou continuidade. Ou seja, já tiramos o eixo, tiramos essas suas porcas, os nossos parafusos estão soltos. Vamos tirar o parafuso? Vou clicar em um, clicar no outro. Apresentar o sentido de direção. Pessoal, quando eu falei que pode ser manual, eu posso clicar aqui no eixo e sair arrastando ele na mão. Eu não gosto muito de fazer manual, que fica meio aleatório. Então, eu posso vir aqui em corrigir. Vou colocar uma medida de 200. Aplico, já está ali. Está aí posicionado? Está bacana. Acho que vai ficar um espaço menor aqui para arruela. Vamos subir um pouquinho mais? 110, 220. Aplica. Ah, ele já está concluído aqui, essa explosão do parafuso. Beleza, deixa ele aí. Vamos nas arruelas. Primeira arruela, segunda arruela. Por isso que eu não gosto de fazer a mão. Ele dá um monte de recursos. Vamos colocar aqui dentro de 20, aplicar. Opa, ele foi para o eixo errado. Vamos inverter o eixo. Vou vir aqui, vou excluir essa direção. Vou apagar. Vou concluir aqui, mas vou apagar essa última explosão. Ele vai voltar para a posição. Vou selecionar novamente ela. Vou selecionar o nosso eixo. 220 é o que estava. Aplico. Ele está pedindo um eixo. Eu não quero giro. Eu quero apenas movimentar a peça. Por isso que eu não gosto de fazer manual. Ele faz uma configuração. Ah, porque ele pegou a aresta aqui. Ele não pegou a peça. Vou editar aqui meu recurso novamente. Essa última aqui que eu fiz está errada. Vou excluir ela. Vou selecionar corretamente. O item 1. Segundo item. Pronto. Direção. Deixa eu selecionar na superfície aquela hora. 220. Aplica. Passou do parafuso. Está errado. Minha montagem não pode passar o parafuso. Vou diminuir aqui a seção. 120 aí. Ok. Tranquilo. Vou aplicar. Ok. Concluir, né? Vou selecionar o mancal. Mas só o mancal, eu vou dar uma subida nele e tirar ele de lado. Como? Vou subir ele aqui no eixo Y. Quanto? Vou subir aqui uns 10 milímetros. 20. Aplica. Conclui. Seleciono ele novamente. Seleciono aqui o eixo. Vou tirar ele para a parte de trás. Vou reverter. Vou colocar aqui 200, ver como fica. Aplica. Legal. Ele servou. Vou tirar um pouquinho mais aqui só para ficar longe da roela ali. 10, 20, 30, 40. 250. Aplica. Conclui. Temos aqui, ó. Nenhuma peça sobreposta e todo mundo separado. Posso dar um ok aqui em cima. E aí está a nossa peça explodida. Não se assustem. Vou aqui, ó. Voltar lá na montagem. Botão direito aqui em montagem. Recolher. Botão direito na montagem. Explodir. Faço essa explosão. Posso animar também, né? O botão direito. Animar recolhimento. Ele vai fazer o reverso. Da nossa explosão, ó. Ele está aqui para fazer por completo. Ele vai terminar aí a montagem. Ficou. Maravilha. Posso vir aqui e explodir do botão direito. Animar a explosão. Olha lá a sequência. Tiramos a retenção, o eixo, as porcas, a primeira roela, parafuso, a segunda roela e o mancal. E fizemos a explosão do nosso componente. Ou seja, você consegue fazer a explosão e detalhamento. Você pode pegar este elemento e salvar um videozinho lá, uma animaçãozinha. Pegar e postar nas suas redes sociais. Marcar o nosso curso. Marcar a disciplina. Marcar a sua universidade. Ou seja, fazer uma propaganda. Você pode também usar isto como uma apresentação lá para o seu cliente, para o seu chefe, para a sua equipe de projeto, como eu estou fazendo aqui para vocês, meus alunos. Ou seja, esses recursos facilitam a gente tanto na hora da montagem quanto na hora de explicar, apresentar, detalhar o componente do projeto. Se daqui dois, três anos, cinco anos, eu precisar acessar esse projeto de novo, e eu tiver um documento desse, ele pode facilitar a minha interpretação. Eu entender corretamente como ele montado, desmontado. Não é que aqui é só um mancal, mas poderia ser uma coisa mais complexa, mais específica. Tranquilos? Sobre a nossa aula, deu para entender? O que vai ficar de tarefa para vocês? Se vocês abrirem o uniforme online de vocês, sem servir a prova e o trabalho, no material didático da disciplina, já tem lá uma um documentozinho zipado, montagem do mancal. Mas, tem um pequeno detalhe. Quando vocês abrirem ele lá, e descompactarem ele, vai aparecer para vocês essa pasta. Deixa um minuto. Está aqui a pastinha que vai aparecer para vocês. Lá vocês vão ter a chapa desenhada, o documentação PDF do eixo 3D, a documentação de desenho do eixo, que vocês vão precisar desenhar o eixo, e o desenho da montagem. Quando você abrir o desenho dessa montagem, não se assustem, é um mancal diferente do que a gente montou agora. Na verdade, é uma outra referência, é um mancal UCFL 208CC, ele não é o UCFL, o UCFL é outro mancal, diferente do que a gente montou anteriormente, ele é flangeado, mas com quatro parafusos, ou seja, eu tenho agora quatro parafusos, oito arruelas e quatro portas, mas continua apenas um mancal, uma chapa e um eixo. Quando vocês fizerem essa montagem lá, vai ser a montagem, só um instante, só um instante, pronto, vai ser esta montagem aqui, que vocês vão realizar. Por isso que a nossa chapa tem diversos furos, essa furação vai encaixar outro tipo de mancal aí, ou seja, fica isso como uma atividade para vocês desenvolverem, entregarem até a nossa próxima aula, até a próxima terça-feira, ou seja, dia 5. Essa entrega já está disponível lá no Uniforme Online, então já tem a programação dela lá, se você for em trabalho. Atividade entrega montagem no mancal até o dia 5. Pessoal, amanhã é feriado, sábado e domingo, não deixem para a última hora, quando você deixar para a última hora, vai ficar igual na última atividade, faltava uma hora para entrega, um monte de aluno louco perguntando porque estavam com dúvidas. O professor sempre está à disposição por vocês, pelo meio de WhatsApp, meio de comunicação da própria Bifor, Torpedo, ou seja, execute, exercite isso, não faça pela nota, faça para aprender, use o software como uma ferramenta sua de trabalho. E a hora da gente aprender e exercitar é agora. Ok? Sobre essa atividade e a nossa aula de hoje, alguma dúvida? Professor, boa noite, eu não tenho um programa, e aí, o que eu faço? Vamos lá, tem lá a explicação de como eu vou fazer sem quem não tiver o programa. Não vai ficar desassistido. Se você não tem um programa, dentro da documentação que você vai abrir da pastinha lá também, deixa eu um minuto, está aqui ela, você vai fazer à mão livre o desenho da montagem do mancal, essa vista superior, e vai aplicar o corte a ela, vai desenhar ela na vista em corte. Ou seja, vai fazer o detalhamento dos elementos, das hachuras, representação de arestas ocultas e visíveis, né? Então, você vai trabalhar esse documento de forma manual. Ok? Foi a Natália, né, que contou? Ok, professor, entendi. Maravilha. Vamos lá, pessoal, mais alguma dúvida? Professor? Oi, Arthur. O Arthur já falou, porque eu tive um problemazinho, eu me perdi umas coisas. O que é que precisa ser desenhado e o que já está disponível aí na hora da nossa montagem? Quando você abrir a pasta lá, você vai ver, vai aparecer esse documento aqui para você. Isso aqui vai estar disponível lá para você no informe online, já está. Então, você já tem o mancal lá desenhado, que o mancal, ele é quadronizado. Você vai ter a chapa já desenhada e vai ter aqui o documento para desenhar o eixo. Então, vocês vão desenhar o eixo, vão realizar a montagem e da biblioteca, vocês vão pegar lá, igual a gente fez, os parafusos, porcas ou arroelas e o anel de retenção, o anel elástico. É. Tranquilo? Pessoal, essa aula, ela está gravada, eu vou já já disponibilizar para vocês, ok? Até o final da noite. Ela serve como ajuda aí também na interpretação, na montagem, o que diferencia de uma atividade para a outra, do que a gente fez agora para a que está para casa, é só a mudança do modelo do ManCal, tá? E o número de componentes. Beleza. Beleza? Legal. Mais alguma dúvida? Pessoal, quem tem dúvida em relação à prova, quando a gente desconectar aqui, eu converso com vocês, tá? A Mabelle tinha perguntado algumas coisas aí, eu vou olhar aqui o que aconteceu. Só relembrando aí, está disponível para vocês, ó, a avaliação já realizada em relação ao projeto da dobradiça, então vocês vão receber, vocês vêm lá de forma individual de vocês, da dobradiça. Lá na avaliação também, se você clicar lá no iconezinho, vai aparecer a correção da sua prova, a sua nota e sua prova corrigida e comentada. Qualquer dúvida, podem me procurar, WhatsApp, Torpedo, que a gente vai esclarecer aí qualquer equívoco que eu possa ter cometido na correção. Tranquilos? No mais, alguma dúvida? Temos 24 minutos aí ainda para encerrar a nossa aula. Usem esse tempo, comecem a desenhar, comecem a exercitar, não deixem para a última hora, aproveitem, amanhã é feriado, fim de semana, estamos em casa, podemos evoluir no conhecimento, ok? Pessoal, mais alguma dúvida específica ou não? Agradeço a atenção de todos, sempre reforço que estou à disposição, WhatsApp, Torpedo, qualquer dúvida, só me procurar, ok? Obrigado pela atenção de hoje, até nossa próxima aula terça-feira, fiquem em casa, fiquem bem, ok? Até mais. Boa noite, professor. Boa noite.